Boa noite, Elisa de plateia, não sou a Márcia de Exitifa, eu sou o que? Meu nome é Fernando, eu tô aqui pra fazer o exam, tô aqui só pra falar de roupa, tá? Mas não quero falar com você, quem é gay? Levanta a mão! Eu sou louca de perguntar, né? Quem é passiva, levanta a mão! Levanta a mão, Vitor Logueira! Eu vou levantar a mão, mas eu quero falar com você, passiva, você amiga, eu trouxe aqui um kit gay pra passiva, tá? É coisa que eu sou, o que é um kit gay? Feito, lógico, você que é uma passiva aí, uma mangueirinha! Ah, mas você vai me perguntar, qual é o diferencial? A nossa mangueirinha tem 10 metros de comprimento. Pra você, que é uma pessoa mais funda, né? Que gosta de limpar, até sair a bola fonte. Agora, ah, mas se eu que tenho um... O ânus infantil. Você se pensou em você também? Você se pensou, ah, mas eu não sei, você vai me perguntar, não sei, meu Deus, o fundo, o sacerdote, é muito fácil. Na hora que você vai dar, você dá gostoso? Ou vai entrar gostoso? De bom, você adulta, a meia-noite, ele vai embora. Ou na hora que você vai dar, você vai dar a linha John Clever, que fala, pera, 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 pera! Se for essa linha John Clever, é essa aqui, tá? Todas as mangueirinhas vêm com o Spotify, pra você escutar o papo, com o outro lado do rabo. E pra você, que é um pouco mais rápido, a gente tem um acessório, é só você. Caralho não, tem que pensar que você deve estar hoje. Só que é assim, por exemplo. No kit game, vem o que também pra você que quer comprar? Opa! Você vem falar pra quê, né? Que o time vai vir o... O sec. Tem visto, né, coisa? Agora, você, ah, isso aqui é maravilhoso. No kit também vem o Venice. Porque o seu couro vai ficar branco e ativo. E esse Venice, como tem o reno, usa o seu couro que tá roda. E o couro roda hoje em dia, avisa o favor. Você pode até colocar no Tinder. Mas na hora da Paulinha, só quem quer, porque o couro roda. Vai roubar. E aí, pensando naquela passiva que não gosta de dar, que tem dificuldade, que não há trauma, porque tá com o pedinho. O boy fica igual uma pitada de ativo. É bizarro que assiste, tá? A gente tem uma área toda de cu, que serve pra gente jogar. Mas eu tô aqui, tem que ver. Olha o que eu tô aqui. Isso é pra... É pra te ajudar, vidro, pra te ajudar. Aqui, você vai aos poucos. No petinho primeiro, é uma passiva no iniciante. Que tá fazendo o quê? Com a faculdade. Aqui no meio, é uma passiva mais abusada. Que já investiu aí numa PHD. Agora, se você vier no último, aí é fraude. É um produto, tá? Então, nem de pagar agora. O problema tá aparecendo aqui na sua tela. Se você for aplicar a proporção lá pro espécie, se é dez primeiras passivas, tenha um hipogótese, sabe? Que a minha espacela não é a cara. Tá? Dá, dá, dá. Eu quero dar no rabo. Nem com o outro. E seremos ativos dessa passiva. Já pensaram nisso? Então, eu quero trazer agora pro programa. Quem tem dúvida aqui sobre farinha branca? A farinha... O tipo de farinha branca faz mal? Farinha de rosca faz mal? Farinha de aveia faz mal? Quem tem dúvida? Quem tem dúvida sobre farinha branca? O Brasil não tá bom. O aparelho de rosca aqui, nossa. Quem tem dúvida de rosca? Vamos chamar ela, nossa nutricionista, Ana Lúcia. Cadê você, Ana? Olha lá, Ana! Boa noite! Prazer estar aqui com você, Faustão. Não é Faustão. Você é nutricionista. Prazer estar aqui com você, Natina. Não é, não é, não sou ninguém. Essa caixa é, essa caixa é você, então. Fala aí, é... Quer que é você? Quer? Essa voz é tua. Acho que é, senhora. A gente tem mitos de verdade sobre a farinha. A farinha faz mal ou faz mal? Na verdade, o que faz mal é o que? O grúte. 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 É... Grúte. Grúte. Ah, é isso. É isso, mitos de verdade. Aí, fala o quê? Não coma gordura trans. As fravestis estão perdendo os clientes. Você fica tosse, dia, na maral, não para de quem. Quem quer comer gordura trans? Quem quer comer gordura trans? É preconceito, gente. O que faz mal é o grúte. É o grúte. Não, não. Grúte. É isso que faz mal. Não é? Ai, que nojo. Gente, parece um panetone encerrado. Então, você faz farinha branca. Faz mal? Faz. Para de abrilha. Faz mal. Rosca. Ó, já tá dizendo. Já tá dizendo. Farinha de? Rosca. Rosca, lembra, remete? Edir. Edir. Faz mal? E por que vocês não comem, só não? Ninguém quer comer, só dá. Não, ninguém quer comer. Eu nem comendo nada de medo. Eu não tenho mais aqui. Qual foi a última vez que comeram a sua farinha de rosca? Olha, gritaram coragem. Será que a sua farinha de rosca tem glúte? O que? Porque ele não tem uma tela. E a farinha vai no tela. Deixa eu falar. E aí? Farinha branca, agora é a farinha boa. Então, farinha mesmo. O que é isso, gente? Isso foi o truque que ela me deu, viu? Começou a falar de rosca, de edir, aí ela lembrou que tem cu e já vai exercitando. E você comeu farinha, né? Farinha boa. Farinha boa não existe. O bom mesmo, gente. É porque é de lá em Recife. Gente, isso aqui não tem glúteo. Não tem gordura grande. Isso aqui não engorda. Isso aqui não tem sabor. Você tá comendo o que? Isso ou pouco? Ah? Você come isso? Tá boa, querida. Olha bem pra mim. Olha bem pra esse corpo. Não tô comendo nada. Eu estou... Agora dá uma giradinha, por favor. Vocês gritaram gostosa? Vocês gritaram gostosa? Gente, vocês gritaram gostosa? Agora eu tô aqui sem comer há dois dias pra fazer esse comercial. E vocês gritaram gostosa. Agora se gritaram. A gente gritaram gostosa.